Ciclo de vida do colaborador. Então, o que normalmente acontece com o colaborador dentro daqueles módulos quando a gente pensa no Oracle HCM Cloud e desde os principais ações e interações que ele tem com a aplicação. Então, normalmente, o ciclo de vida do colaborador começa quando ele ainda não é um colaborador, quando ele ainda não é um funcionário. Então, normalmente, o processo todo se inicia quando um gestor, quando um líder de uma área, abre uma vaga. Então, ele vai abrir uma solicitação dizendo que ele precisa de uma vaga, ter alguém no time dele. O RH vai aprovar essa vaga, vai complementar com mais informações ali, vai publicar essa vaga e, normalmente, essa vaga vai ficar disponível em um site de carreira. E aí, os processos começam a variar. Tem cliente que vai postar ainda essa vaga, sei lá, no LinkedIn, em outros portais. Tem cliente que não vai usar só o portal do HCM. Mas, essa primeira ação vai acontecer no módulo de recrutamento, lá no Oracle Recruiting Cloud. Aí, chegou lá, você está navegando ali, por exemplo, no LinkedIn, envia o post ali de uma vaga, clica, vai lá no portal de carreira, fala gostei, se candidata. Se candidatou esse processo de candidatura, ele foi lá no portal de carreira da empresa. Isso também ainda é no módulo de recrutamento. Sei lá, cinco pessoas se candidataram à vaga, né? E aí, a área de recrutamento, que é uma sub-área do RH, vai começar ali. E eu sei que os nomes podem mudar. Tem empresa que chama de atração, de seleção, atração e seleção, recrutamento e seleção. Mas, é a área que cuida de atrair as pessoas para dentro da empresa. A área de recrutamento, ela vai fazer todas as etapas ali de triagem, de entrevista, vai aplicar teste, né? A agenda de entrevista com o gestor. Isso vai filtrando ali os colaboradores que estão mais aderentes àquela vaga, àquela posição. Um daqueles candidatos provavelmente vai ser o escolhido. Para esse candidato escolhido, vai ter ali uma carta oferta que vai ser gerada, uma proposta de trabalho. Essa carta oferta, ela pode ser gerada pelo time de recrutamento, ela pode ser gerada pelo time de remuneração, ela pode ser gerada pelo recrutamento e ter aprovação de remuneração. De novo, o processo pode mudar um pouco de empresa para empresa, mas alguma área do RH vai ser responsável por gerar essa carta oferta, essa carta proposta para o candidato. Então, via sistema, vão disponibilizar essa carta oferta para o candidato. Ele vai receber ali um e-mail, por exemplo, que ele tem uma proposta e ele pode aceitar ou não. Vamos partir do princípio que ele vai aceitar essa carta oferta. Aceitou a carta oferta, a gente vai ter uma última ação do time de recrutamento, que é o que a gente chama no HCM de mover para o RH, que é uma espécie de sinalização de que aquele candidato é o candidato escolhido, que ele já aceitou a oferta e que ele está aprovado. Então, todas essas ações aconteceram no módulo de recrutamento. A partir desse momento que você é um candidato aprovado, a gente vai ter algumas ações que elas podem acontecer dentro do sistema. Isso eu estou partindo do princípio que você tem todos os módulos, ou os principais módulos do HCM dentro da sua empresa. Então, o que vai acontecer é que a gente começa aqui um processo de pré-boarding e admissão. Então, a gente vai ter, quando o candidato é movido para o RH, ele vai ter uma transformação. Ele deixa de ser candidato e nos módulos de core ele passa a ser uma pessoa do tipo colaborador pendente. Esse colaborador pendente, ele basicamente é uma pessoa que acabou de ser aprovada no processo de seleção e está no processo de admissão. Ele ainda não é um funcionário, mas ele está em vias de se tornar um. Então, ele vai se transformar. Se a gente tem o processo de jornadas configurado, vai disparar para ele uma notificação dizendo olha, agora você tem acesso ao Oracle HCM da empresa tal, clique aqui para redefinir a sua senha, o seu usuário é esse. Então, cria um usuário para ele automaticamente, dispara notificações para ele automaticamente e aí ele consegue acessar o HCM e preencher todos os dados e enviar todos os documentos. Então, normalmente quando você é contratado, a empresa vai te pedir normalmente uma ficha para você preencher uma ficha cadastral e vai te pedir uma relação de documentos. Então, RG, CPF, certidão de casamento, de nascimento, comprovante de residência, de escolaridade, enfim. Todos esses documentos a gente consegue enviar a partir do Oracle HCM Cloud. Então, o próprio candidato pode fazer esse envio quando ele está ali no processo de pré-admissão e isso fica gravado depois no registro dele, de colaborador. Então, também no futuro o RH poderia consultar essas informações se necessário. Então, ele vai entrar ali no HCM, ele vai ter uma jornada guiada, passo a passo, sessão por sessão do que ele tem que preencher. O RH vai validar essas informações, vai conferir, vai ver se o endereço que ele digitou bate com o documento, se o nome que ele digitou bate com o documento, enfim. E, se tiver tudo ok, assim como lá no recrutamento tem o mover para o RH, e, se tiver aqui no core, nesse processo de admissão, a gente vai ter o que a gente chama de converter. Converter um colaborador pendente, basicamente, é a gente efetivar a admissão. Então, quando a gente converte é porque a gente já conferiu, está tudo certo, pronto para entrar. Normalmente, esse processo de conferência, ele acontece uns dias antes, né? Então, é normal você ter esse processo acontecendo ali pelo menos uns 3, 4 dias antes, né? De fato, da data de início. Então, não é, vou fazer hoje, mandar os dados hoje para começar amanhã. E, essa conversão, normalmente, ela é o gatilho para o disparo de integrações. E, aí, normalmente, a gente vai ter um disparo para o sistema de folha de pagamento. Dentro do HCM, eu faço toda a tratativa de recebimento dos dados, de informações. É comum a gente personalizar o HCM até para receber mais informações, por exemplo, já pensando no E-Social. E, uma vez finalizado tudo correto no HCM, vai ter ali um disparo, normalmente, de integração com o sistema de folha de pagamento. Essa, essa integração com o sistema de folha, ela precisa ser desenvolvida, né? Ao longo do projeto. Não é algo já pronto do HCM, mas é algo totalmente possível. Então, quer dizer que os dados que estão aqui saem do HCM e vão para o sistema de folha de pagamento. E, normalmente, o envio das informações para o sistema do E-Social, elas são feitas a partir do sistema de folha de pagamento. Então, hoje, eu desconheço um cliente que tenha essa informação saindo direto do HCM. Normalmente, isso vai a partir do sistema de folha de pagamento. Então, colaborador admitido, você é funcionário. Aí, a gente tem o processo, normalmente, de onboarding, que também vai ser ali no módulo de journeys, que é, normalmente, o que acontece na empresa a partir do primeiro dia. Então, no primeiro dia, a gente vai ter ali, né? Uma apresentação institucional, você vai conhecer a empresa, vai conhecer as áreas, você vai ter que assinar o contrato, você vai assinar, sei lá, o termo de concessão de equipamento, do notebook. Se você tem ali entrega de kit, de crachá, esses itens, eles vão ser entregues para você presencialmente, né? Se é um trabalho presencial. E, normalmente, você vai ter ali também treinamentos obrigatórios, né? Que você vai ter que fazer ali nos primeiros dias e você vai ter a escolha dos benefícios. Então, se você quer pôr dependente no plano de saúde, se você não quer, se você quer vale refeição ou você não quer. Falando dos treinamentos, não só na admissão, mas até pós-admissão. Você tem a possibilidade de fazer os treinamentos no HCM, então, o HCM vai ter N formatos, os principais são vídeo, SCORM e PDF. Você vai poder fazer treinamento presencial e, depois, um instrutor registrar, por exemplo, a presença. Tem treinamentos que eles são obrigatórios porque o seu gestor ou RH atribuíram a você. Tem treinamentos que são recomendados pelo RH, então, você faz se você quiser. E você ainda pode navegar em todo o catálogo de treinamentos e escolher cursos de forma livre para você fazer por sua própria escolha. Dentro dos cursos, normalmente, você pode ter tanto avaliações de satisfação, né? De pesquisa ali, de qualidade, quanto avaliações de aprendizagem, que aí, de fato, é para saber se você aprendeu o negócio. E você também pode ter dentro do HCM, dentro do módulo de learning, a geração de certificado de conclusão para os treinamentos. É muito comum que, quando as empresas trabalham com metas individuais, você tenha ali uma parte de contratação de metas. Então, dentro do HCM, a gente consegue, no módulo de metas, ter tanto as metas individuais que o colaborador vai contratar, tem as metas corporativas que são os indicadores da empresa, normalmente são ali o gatilho para pagar ou não bônus, por exemplo, o PLR. E você ainda pode ter metas que são específicas por área. Então, metas específicas, por exemplo, do RH, metas específicas da TI. Tem clientes que só tem um tipo, tem clientes que tem dois tipos dessas metas, tem clientes que tem todos os tipos de metas possíveis. E a gente consegue gerenciar tudo isso no módulo de metas. Então, normalmente, o colaborador vai contratar essas metas, ele vai inserir as metas dele pensando nas metas individuais. O gestor vai validar essas metas ou ele mesmo pode atribuir uma meta para o colaborador e o RH também pode fazer atribuição de metas. Mas, normalmente, o papel do RH acaba sendo muito mais de fazer a apuração dos resultados dessas metas e se o colaborador bateu as metas dele ali no final do ciclo de apuração. E aí, a gente vai ter avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, como eu já comentei anteriormente, a gente tem avaliação 90 graus, 180 graus e 360. A avaliação 90 graus é uma avaliação do gestor. A avaliação 180 graus, eu tenho uma autoavaliação do colaborador e uma avaliação do gestor. E, quando a gente fala de 360, eu tenho a autoavaliação, eu tenho a avaliação do gestor e eu tenho a avaliação de pares e indicações. E, normalmente, eu vou ter ali o colaborador avaliando o seu próprio gestor como uma indicação na avaliação dele. Então, fui lá, contratei as minhas metas no começo do ano, trabalhei nelas, chegou no final do ano RH por U. Teve ali também o processo de avaliação de desempenho, que normalmente é baseado em competências. Fiz a minha autoavaliação, participei do processo de avaliação de desempenho. Normalmente, vai acontecer uma etapa em muitas empresas, que são os comitês de calibração, que os colaboradores não participam. Normalmente, é o RH e os gestores que vão participar. Então, só quem tem equipe, normalmente. O RH vai criar as reuniões ali dentro do HCM. Tem o pre-work para o líder. Então, tem algumas avaliações e algumas informações que o líder precisa coletar do seu time para conseguir defender o time dentro do comitê. E aí, de fato, vai chegar o dia do comitê e de avaliar as pessoas, considerando a avaliação de desempenho, considerando as entregas, considerando o potencial dessas pessoas e entender quais são os próximos passos para cada grupo ali dentro, a partir dessa avaliação e dessa calibração. No módulo de sucessão, normalmente o processo final ali de Ninebox, de avaliação de talentos, ela já vai meio que indicar algumas pessoas que poderiam ser sucessores de posições-chave, por exemplo. A gente pode fazer isso de forma integrada com os comitês ou de forma totalmente separada. Isso é uma questão de processo de escolha. Mas, a gente pode criar e mapear essas pessoas ou essas posições-chave e criar plano de sucessão para essas pessoas. Então, basicamente, é criar uma marcação ali no sistema, dizendo, olha, essa pessoa precisa de sucessores e a gente precisa treinar, desenvolver essas pessoas. Então, você consegue associar pessoas ali como potenciais sucessores e ir criando, por exemplo, ações de desenvolvimento para essas pessoas, para que elas estejam preparadas à hora que surgir a oportunidade de, de fato, suceder aquela posição ou aquela pessoa que saiu, se ausentou. Fechando esse processo de avaliação de desempenho Ninebox, normalmente a gente vai ter a parte de feedback. Então, dentro do HCM, a gente tem a possibilidade de feedback. Então, dentro do HCM, a gente tem o que a gente chama de feedback a qualquer momento. Então, eu posso, sei lá, depois de uma reunião, ir lá e já fornecer um feedback para alguém que participou da reunião comigo. Eu posso, depois de um projeto, fazer isso. Eu posso, pós-avaliação, fazer isso. Mas, todo colaborador consegue dar um feedback para todo outro colaborador. Então, eu posso pesquisar alguém ali no organograma da empresa e dar um feedback se é alguém que eu interagir, por exemplo, em um ou mais momentos. E a gente tem, de fato, o feedback que ele vai acontecer pós o processo de avaliação de desempenho, que é para trazer para o colaborador o resultado de todo esse processo de avaliação. Então, esse processo pode ser registrado no sistema e tem algumas formas de a gente fazer isso, mas ele, normalmente, acontece também externo ao sistema, no sentido de que o gestor vai sentar com o colaborador, vai explicar para ele como foi a avaliação, vai mostrar a avaliação. E isso caminha para que eles construam juntos o PDI, que vai ser lá no módulo de planejamento de carreira. Então, olhando para o agora, quais são os pontos que aquele colaborador precisa desenvolver e olhando para o futuro, quais são os pontos que ele precisa também aprimorar para chegar e poder ocupar as posições que ele tem interesse ali dentro da organização. Ter esse fechamento de avaliação, principalmente apuração de metas, normalmente vai desencadear num processo de remuneração variável. E aqui eu não vou nem entrar na questão de, por exemplo, comissão de vendas, nada nesse sentido. Mas vamos pensar ali em, por exemplo, PLR, bônus, a gente tem incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo. Então, cada empresa trabalha com um formato de remuneração variável, de bonificação dos colaboradores. A gente pode ter Stock Options. E eu coloquei ali o acordo coletivo, não porque seja uma remuneração variável, mas porque na mesma solução do Workforce Compensation, a gente também consegue tratar acordo coletivo e aplicar isso para as pessoas dentro da empresa. Então, a gente normalmente consegue, dentro da remuneração, ler informações da avaliação de desempenho, ler informações de resultado de metas, trazer outras informações, criar cálculos personalizados para que seja calculado ali o pagamento de bônus, de PLR dos colaboradores. E aí, uma vez calculado, a gente vai, muitas vezes, extrair essa informação e subir isso no sistema de folha de pagamento para, de fato, processar o pagamento. Mas, nesse caso, normalmente é um processo mais gerencial e a apuração é feita dentro do HCM, até que a gente chegue ali no valor final que vai ser pago para os colaboradores. Por último, mas não menos importante, a gente vai ter os processos de férias e ausências. Então, as ausências, elas até podem acontecer desde o primeiro dia que o colaborador está ativo, seja por um atestado, enfim, por alguma licença. Mas, é comum que depois de um ano de trabalho você tenha a possibilidade de tirar férias. Então, a gente também tem a possibilidade de gerir toda essa parte de ausência e férias do colaborador dentro, lá do módulo de absence, dentro do HCM. E aí